Eu sou a Stephanie e eu estou aqui na Porto Belo Shopping de Ipanema, num ambiente que eu fiz com a Porto Belo, que é uma varanda. Eu fiquei muito contente com esse convite. O meu espaço, ele trabalha as oposições. Então, de um lado eu tenho a lastra, do outro eu tenho esse outro revestimento, que ele tem formas mais orgânicas, que é o revestimento Ipanema. A ideia me veio pensando muito na imagem do caquinho, aqueles caquinhos que eram sobras e as pessoas usavam para criar pisos em suas casas, por questões econômicas mesmo. Eu entendi que eu precisava trazer uma oposição à lastra, que é um material reto, contínuo. Então, essa foi a minha inspiração inicial. E, a partir disso, eu fui traçando essa ideia de opostos, tanto que eu quis trazer uma obra de arte da Nara Guichon, que traz essa coisa da sustentabilidade, do reuso e do orgânico. E ela é conectada com outro espaço, via um banco, feito com a própria lastra, que cria uma espécie de linha do tempo e trabalha essas oposições, que era o meu foco nesse espaço. E a mesma coisa. Obrigado.